Fala galerinha do YouTube, como é que vocês estão meus amigos, my dear friends, how are you my dear friends? Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar, sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, estou aqui com A Uday Chronicle, 100 Heroes, jogo, salvo engano, dos mesmos criadores do Suikuden que eu jogava lá no poderoso Play 1. Um joguinho de RPG que você tinha uma porrada de personagens para controlar e que eu achava bem bacana. Eu acabei jogando só uma versão dele, tem várias versões do Suikuden, e agora tem o Uday Chronicle. Inclusive tem um jogo desse daqui, dessa franquia anterior a esse aqui, que está lá no Game Pass. Ambos! Quando eu fui jogar o Harold Halibut, eu vi esse jogo aqui e falei, cara, interessante demais. Então, é um Japa RPG que eu não sei se a galera vai conseguir tancar uma série, né? Até porque o pessoal não quer mais assistir gameplay aqui no canal, mas eu gostaria muito de jogar com vocês. Então, se inscreve aí no canal, é muito importante que você se inscreva. Me segue lá nas outras redes sociais. Entra no nosso grupo de promoções, que é muito importante. Acesse a nossa loja rbstore.net. E vamos lá jogar o Uday Chronicle e torcer para que seja um jogo bacana. Vamos lá. Querido e estimado telespectador, venham conferir nosso site rbstore.net. Em minha empreitada como gamer, sempre acompanho as melhores ofertas de hardware por lá. Ainda é possível acompanhar o histórico de preços. Acesse hoje mesmo esse site que irá te ajudar a enfrentar... Arrepiante taxinha do amor! Ele pegou mais ou menos esse esquema 2.5D, né? Do Octopath Traveler. Ficou maneiro. Na minha opinião. Espero que tenha uma história... Bacana. Vocês sabem aqui que... Eu não tenho tempo para poder zerar o jogo e trazer um review para vocês. Mas como o jogo está no Game Pass, cara... É só você baixar, né? A parada vale o download? Na minha opinião, vale. Principalmente se você curte... Jap RPG. E o Suicuden que eu joguei na época... Era do Cobra. A galera que segue o canal aí sabe a história do Cobra. Está bonitinho, né? O jogo tem... Eu sei que muitos aí... Da galera dinâmica não curtem... Mas o combate é por turnos. O jogo está rodando em 4K também do meu PC de lives. Você deve ser o novato que Emir mencionou. Boas-vindas à patrulha. Então, qual é o seu nome? Por que você está aqui? Bem... Eu queria conhecer o mundo. Eu queria testar as minhas habilidades. Não vou botar nada, porra. Cara, o cara chega ali já. Pô, eu quero conhecer o mundo. Falando para um lobão? Não sei. Qual o problema, novato? O gato comeu sua língua? Já entendi. Você pensou que a patrulha estava cheia de homens machões e suadas. E agora viu duas belas beldades como o Mimi e eu e ficou sem palavras. Olha, tudo bem. Nós não mordemos. Então, seu nome é Noah, né? Bem, eu sou o Liam. Seremos melhores amigos. E sim, Mimi parece ser fria e séria, mas ela é legal. Na verdade, inclusive, ela é ótima nisso. Igual a Mimi. Você chegou faz dois dias. Ela é tão brincalhona. Cara, esse Mimi. Eu sou o Gar. Eu sou o Gar. Estou aqui há mais tempo que todo mundo. O que não é nada demais. A patrulha é basicamente um grupo de mercenários com apoio público. E encaramos todo tipo de serviço. Alguns saem, outros ficam. Não sei se você vai ficar ou sair. Mas vejamos o que pode fazer enquanto isso. Porra, um grupo de mercenários com apoio público. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Veterano de patrulha Gar entrou no nosso grupo. Eu sou o Mio das terras orientais. Mio entrou no grupo. Espadachim do oriente. Eu sou o Lian, ou chefa, para facilitar. Lian entrou no grupo. Garota impulso total. Então, é verdade que estamos nos unindo ao Império Gar. Não, ao Império Gar. Não acredito que vamos trabalhar com um monte de imps. Sei que a Liga e o Império não tem um passado muito bom. Mas acho que esse tipo de gesto é um tipo de gesto de boa vontade. Isso vai além do meu conhecimento. Mas uma coisa eu sei. Quando o político abre uma das mãos, a gente tem que ficar de olho na outra. Bom, job é job. Eles montaram um posto de comando no morro ali na residência do ancião. Pronto para sua primeira missão? Anda ver, moleque. Também é sua primeira tarefa. Vamos lá, para interagir. Exemplo, fale com alguém, entrar no edifício. Tá, aperta o A. Y para abrir o menu principal. E o X para abrir o menu do mapa. Ah, tá. Qual não é? Tá, ok. Não precisa, né? Bom, o Guardião-Chef fica ali em cima. É, tá, ok. Os personagens, eles estão aqui comigo, né? É, é naquele estilo antigo RPG, né? O bonequinho entra dentro do outro, né? O bonequinho entra dentro do outro. E você só vê o principal. E assim como no Suicune, você controla até seis personagens. Bom, isso eu acho zoado. Eu acho que tinha que estar todos aqui para você ficar vendo, né? Vamos lá. O controle também é muito... Dá para acostumar, né? Mas é bem escalafobético. Eu adoraria fazer um feijãozinho. E também o jogo, ele meio que te joga aqui no F total, né? Vamos lá. Qual é a tua, coroão? A vista aqui é sempre a mesma, mas eu não me importo. Estão brincando felizes. É melhor não atrapalhar. É, eu não consegui zerar o Sea of Stars, né? Toda vez que eu entro para jogar o jogo online, a galera fica enchendo o saco. Falando, troca de jogo, o jogo é ruim. Pô, isso é chato pra cacete, cara. Porque é um jogo bacana que eu estava gostando. E eu não tenho tempo para jogar off. Gostaria muito de terminar. Esse aqui está muito bonito, cara. Mas, pô, uma pena que eles não botaram os bonequinhos correndo junto, né? Essa era uma das reclamações que eu tinha... Desde o primeiro RPG que eu joguei. Que foi o... Não, eu joguei o Fantasy Star e tal. Tinha outros jogos, assim, mas que eu... É... Acompanhei muito, assim. Joguei bastante. Foi o Final Fantasy VI. É melhor que você não seja um fardo pro lugar. Soldado Imperial. Uma operação conjunta com a Liga das Nações? Bem, não que eu me importe. Pessoal, não sei se vai sair um barulho de fogos aí. Porque hoje é dia do seu Jorge aqui no Rio. Aí a galera ficou oriçada soltando fogos pro Jorge. A Square poderia refazer o Final Fantasy VI dessa forma. Já seria muito. Ufa, esse é o último dos preparativos. Perrieri. Um gesto de amizade, sei. Aquelas mulas com cara de ameixa no conselho só queriam largar o trabalho pesado pra mim. Vou fazê-los pagar por isso quando chegarmos em casa. Guarde minhas palavras. Voltaremos imediatamente para a Nora's Trella, milady. Achei que talvez pudéssemos descansar um pouco. Seria ótimo, mas alguns dias nesse clima menos. Além disso, ouvi falar de um prato da região com frango e ervas que derrete na boca. Não temos tempo pra isso. Por que eles continuam me pondo pra baixo? Bem que seja. Se eu tiver que dobrar ou duplicar o esforço para que eles me respeitem, é o que eu vou fazer. Agora vamos. Ah lá, podia ser assim os bonequinhos, né? Você está com a patrulha, né? Como já devem saber, precisamos de influência para negociar com o Império, que significa que precisamos nos esforçar nessa pequena expedição conjunta. Não espero que você encontre nenhuma lente primeva, mas se localizar a cripta rúnica, providenciarei um adicional no seu pagamento, adigindo o seu bolso. Agora vá lá e mostre o que veio. Ah... Veja se conseguimos aquele frango com ervas. Ah, bem, isso foi uma coisa. Aquela é a nossa nova chefe, Lady Pierre, líder da casa Grum. Suas terras e suas regras. Ela certamente gostou do Noahzão. Só a sua por causar uma boa impressão. O que eu fiz? Bom, então como o jogo é... Um bonequinho... Esses bonequinhos entram dentro do personagem principal. Toda hora a gente vai ter esses cortes, né? Um jogo bacaninha que eu tenho também aqui, que eu nunca consegui jogar muito. É o Legend of Heroes Trails in the Sky. Tá. Será que esse jogo vai ter lacração? O pessoal falou que aquele Miasma Chronicles é lotado de lacração, cara. Bom, chegamos. Lembrem-se que essa é a co-expedição com o Império. Ou seja, estaremos colaborando com os oficiais imperiais, com Portings. Principalmente você, Lian. Mas a gente da Liga estará aqui em breve, sir. Acredito que está tudo em ordem. Obrigado. Então, o que acha dessa co-expedição? Já as desconciliações são bem-vindas. Afinal, o maior desejo de um soldado é não trabalhar. Realmente. Esperemos que as conciliações sejam genuínas. Bom, o Soykuden, ele era um jogo que tu tinha uns 20 personagens pra você jogar. E todos eram bem maneiros, né? Agora. Pô. Faltou meio que uma animaçãozinha aqui, né? Nos personagens. Né? Aqui. Nem piscar pisca o boneco. Pô, zoado, né? Parece que encontramos nossos oficiais. Presumo que seja a Delegação da Liga das Nações. Boas-vindas. Vocês foram bem recomendados. Sou o Tenente Sane Kessling, do 1º Exército Imperial de Galdéia. Comandarei a equipe na co-expedição. É meio jovem pra não ser Tenente, não? Pra casa de família nobre? É seu trabalho questionar a minha alinhagem? Isso aí, pô. Bota esse bicho no lugar dele. Eu sou Hildi, Lieutenant Kessling. O objetivo dessa operação é localizar a cripta rúnica recém-descoberta na floresta. Desculpa, a pergunta. Por que temos que encontrar algo que já foi descoberto? Um nativo deu de cara com as ruínas quando estava perdido na floresta. Embora ele tenha dado provas físicas de descoberta, ele se perdeu de novo no caminho de volta? Correto. Nessa equipe foi busca desengrada para a área, ao norte daqui, pela floresta. Felizmente não conhecemos a região. Daí a mobilização conjunta. Não se preocupe, senhora! Então esses aqui provavelmente vão fechar os nossos seis personagens, né? Beleza. Estamos preparados para partir imediatamente. Tudo bem com vocês? Vamos entrar primeiro, para que o resto da sua equipe conheça onde ir. Vamos pegar esse show na rua. Você não está com eles? Ah, sim, estou. Desculpa. Meu nome é Anor. É um prazer em conhecê-lo, igualmente. Se você virar junto, não fique para trás. Recapitulando. Nosso objetivo é atravessar a floresta do norte e identificar a localização da cripta rúmica. Muito claro, senhora. É, o jogo te joga no... Por exemplo, esses bonequinhos aqui têm animação, né? Mas esses que estão parados nem piscam, ó. Ah, vamos ver os daqui da loja. Também nem piscam, ó. Ficam completamente parados. Porra, zoadérrimo, né? É difícil, né? Vamos lá. Viajar pelo mundo você pode mudar o ângulo da câmera. Bonito, né? Vamos ver. Mas não era para a gente ir para a floresta. Pode ser ali, ó. O que está acontecendo? Por que nós está abrindo? Não tem jeito de entrar. Deve ter algum mecanismo. É, o jogo ficou bacana com esse 2.5D, né? Que o pessoal chama. Mas... Pô, me achei zoado mesmo, bonequinho. Primeira coisa, o personagem entrar todos um dentro do outro, né? Aqui também tem alguma parada na sombra, tá vendo? Aqui é para pescar todo o game. Agora tem pesca. Bonito, né? Forte Chialuke. Olha lá, os caras paradão, ó. Mortão. Outro maluco ali. Mortão. Pô, que vacilo, né, cara? Aqui não é para entrar agora. Também não. Vamos lá. Além daqui, ficou com o dado de Groom. Na Liga das Nações. A cidade de Elthysways... É lá. Sinto muito, mas não posso deixar você passar. Tá. Então, aquela setinha ali, provavelmente... Ela está mostrando para a gente onde a gente tem que ir, né? É aqui, ó. Floresta do Norte. Tenho certeza que essa foi a gente que procuramos. Continue, não temos tempo para perder. É só eu ou ele é meio babaca? Por que ele não pode ser um anjo saudável como o nosso Noah aqui? Vamos falar. Mais caminhada. Bom, pessoal. Eu confesso para vocês que eu me decepcionei um pouquinho, cara. Ah, Baltamar, você nem esperou o jogo começar e tal. Pô. Olha ali a sombra ali acompanhando o boneco, tá vendo? Ele vai salvar, né? Provavelmente. E, pô, eu já tinha falado para a galera desse jogo aqui há um tempo atrás, né? Há um tempo. Ah lá. Então, da hora, corta e sai os bonecos. Pô, olha lá. Isso complica as coisas. Eu não sei uma maneira rápida. E não há uma maneira que vamos mover isso nosso... Vai cortar a parada. Vai fazer a pedra voar. O Império anda estudando formas de ampliar o poder de uma lente rúnica ou canalizá-la com um dispositivo chamado Régula. Isso é incrível. Eu gostaria que a minha pudesse fazer isso. Você tem uma lente, Noah? Você tem uma lente? Bem o Lobo Senhoras e Lobo Senhoras, eu também. Oh, Roba Dub Dub. Não be a... Viu o brilho? Eu acho que você tem uma lente na minha mão. Mas eu não parece que... O poder de um lente conforme a um talento de um lente rúnico. O seu é apenas fazendo o que você precisa. Então, todo mundo aqui tem um lente? De certa forma. Essa tal Régula é bem impressionante. São comuns no Império? Não sei. Mais importante, de onde você é, Noah? De uma aldeiazinha nas montanhas. Seus pais concordaram com você se juntaram a patrulha? Porque os meus com certeza não queriam. Na verdade, meus pais estão mortos. Sinto muito. Os outros agentes são como uma família pra mim. Especialmente a tia Mar. Ela realmente não queria que eu viesse. Se não se importam, precisamos continuar. Bom, aqui provavelmente a gente deve ter o nosso primeiro combate. E eu acredito que o combate seja até um ponto alto do jogo, né? Mas, pô, eu confesso pra vocês que eu tô um pouquinho decepcionado, cara. Achei que o jogo tá muito... Foda-se. Aí, o combate é igual em Final Fantasy, né? Quando você encontrar um inimigo no mundo externo ou em uma masmorra, entre numa batalha por turno. Selecionar, lutar, parar nos comandos da equipe. Tá, beleza. Isso aqui. Aí, olha isso aqui. Combate automático. É sacanagem isso, né? Boneco lutam sozinhos. Vamos lá. Atacar ele. Esse aqui vai atacar ele. Ela vai atacar ele. Ele vai atacar ele. Vamos ver o que vai acontecer. E ela também. E aí, cara. Ele vai atacar ele. Cara, o combate é, eu já sabia como é que funcionaria, né? Mas, porra, realmente eu me decepcionei com o jogo, cara. Corta. Que isso, algum tipo de santuário, mas o formato não é familiar. Aí, corta. Porra, isso aí é uma... Tá, tudo bem, são seis bonecos, né? É complicado você ficar andando com seis bonecos ali, um atrás do outro. Nós não estamos soltos. Estou alerta. Aí vai o meu plano de parar para um pícnic. Ué, 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 eu sinto cheiro de mistério. Cara, olha, sinceramente, eu me decepcionei. Comecei empolgado, queria realmente zerar o jogo. Vamos lá, mais uma batalha. Vou botar no automático para ver, ó. Como se você estiver de saco cheio, você bota no automático. Você nem joga o game. Eu não posso... Eu não posso... Eu não vou... O resto está em suas mãos. Aquela ali parece aquele cara do Samurai Shodown A to geral Pô, galera Sou um bobão de achar que o jogo do Game Pass ia ser foda O Harold Halibut é absurdo, né? Pelo menos eu achei absurdo E eu também quero continuar Armas apostas, temos companhia Vamos lá, agora deve ser um bus, bus Vamos lá Lente rônica, corte duro Tá, não quero ficar lendo essas coisas Tá, preciso de 3 de SP Então não posso dar isso Assume posição defensiva Não ataca Também chuva de espadas Ele pode dar Ataca Ela Perfurador de armadura E ele Poxa esse lance, não pode Ataca E ela Gotas curativas Véu de água E onda de recuperação Ela cura Não, ela é, ela cura, né? Porra, aí o segundo turno tem também automático Parte duplo Agora ele ataca Ela ataca E matou ele Pô, muito zoado isso aqui, cara Pô, se eu tô jogando o jogo, por que eu vou querer botar pra lutar automático, cara? Meu Deus Meu Deus Ah 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 E aí 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 Vamos ver se ela consegue reviver Na que tá morta, ela não consegue dar, né? Item. Poção de Renascer. O jogo que o combate é bem desafiador é o Octopath Traveler, cara. E-mato, moleque. E aí? E aí? Experiência com a força. O que foi isso? Um comerciador, eles causam bastante problemas em torno da minha cidade, também. Boa coisa que você nos trouxe. Ainda bem que você nos trouxe. Somos habilizados e sabemos que estamos falando. Valeu, bom. Bestial. Tem um nome. Gar. Quando você diz isso, parece tão... sarcástico. Me chame de Mio. Me chame de Mio. Ok, espere. Nós realmente... Nesse caso, eu sou Leon. Eu vi você ver o meu... Eu sou o Leon. Sim, eles... Eu vou lhe mesmo agradecimentos também, Noah. Apenas considere a sorte da porta no visto primeiro. Enfim, estamos falando para avançar, sinto que a cripta está próxima. Não, você não pode. Deixe tentar acolher o espetáculo, Nup. Bom. Galera, sinceramente, eu esperava muito mais. Achei o jogo muito zoado, muito rápido. Esse lance dos... Tudo bem, são seis personagens, né? Mas toda hora tem um cortezinho. Eu achei o Sea of Stars muito mais bem acabado do que esse jogo aqui. É uma pena. Bom, se você jogou esse jogo já até o final, que eu acho difícil, né? Porque o jogo lançou hoje. Deixe nos comentários, porque eu acho que eu aqui não conseguiria jogar ele até o final, não. Eu achei que o jogo está muito... Muito fácil. Beleza? Então, eu vou ficar por aqui com o Xoxo, né? Mas é isso aí. Agradeço a presença de todos. Entre nos nossos grupos. É muito importante que você entre nos nossos grupos. O cara está aí no primeiro comentário, fixado. Me segue lá nas outras redes sociais, principalmente no Instagram, para dar aquela moral. E é isso aí. Tamo junto. É nós. Um grande abraço. Até a próxima. Fui.